Voltar a falar sobre o problema da falta de coleta de lixo aqui em João Pessoa, no bairro de Mandacaru. Tem um terreno que virou um verdadeiro lixão. João Tiago é quem vai mostrar pra gente. Nós estamos na avenida Mandacaru, que fica aqui no bairro de Mandacaru, em João Pessoa, pra mostrar o descaso com os moradores aqui da região. Olha o tanto de lixo abandonado aqui ao lado da avenida. Não só o lixo abandonado, como também a calçada que foi totalmente destruída por causa do excesso do peso do lixo e acaba que não foi consertada até agora. Moscas, tapurus, todo tipo de bicho que você pode imaginar, animais peçonhentos, aparecem por aqui. E também com a chuva, o lixo todo acumulado, o que a gente tem? O aumento nos casos de dengue, zika e chikungunya, por causa dos criadouros ideais para o Aedes aegypti. Aqui nesse local, o que a gente vê é realmente um cenário de abandono. Esse lixo aqui atrapalha muito a vida de vocês? É porque caiu a barreirinha e ficou tão dificultoso pra gente passar, né? E a gente procurou a Enlur pra saber uma resposta aí pra comunidade. Adivinha? Não tivemos resposta. É assim. Aliás, tá me dizendo que mandaram agora? Tô curiosa pra saber. Me conta aí. A demanda já foi encaminhada para o setor de fiscalização. Mas não tem previsão de quando o problema vai ser solucionado. Acontece, Enlur, que esse problema não deveria nem existir. Olha, gente, eu passo todo santo dia por esse local aí onde o João Tiago esteve gravando essa reportagem. Não é em um lugar escondido, não. É uma avenida, a Avenida Mandacarô, passando ali entre o Padre Zé e o bairro de Mandacarô. É entre a transição dos dois bairros. O fluxo de carro por aí é intenso. E tem um detalhe nessa história que a gente precisa ressaltar. Essa área aí é uma área de proteção ambiental. Existe um riacho, que é o riachinho, que passa por essa área. É uma área de proteção ambiental. Mas olha só o acúmulo de lixo, que fica nesse ponto aí. E ninguém faz nada. Por que estão sendo criados esses pontos de lixo aqui em João Pessoa, Enlur? Não tinha mais isso. Por que estão sendo criados esses pontos de lixo? Porque a coleta não está acontecendo de forma regular. As pessoas querem se livrar do lixo na porta de casa e acaba criando esse tipo de situação. Então, uma área que era para estar sendo preservada, está acontecendo isso aí. E quando a limpeza acontece, eu acredito que algum caminhão que chega aí, a gente percebe que o terreno já está mais baixo. De tanto que o caminhão passa para ir removendo. E acaba removendo também um pouco do solo. Daqui a pouco está uma cratera aí. É uma situação que os moradores não merecem. E que o meio ambiente, principalmente, não merece. E a Enlur ainda não sabe nem quando vai resolver esse problema lamentável. Então, essas denúncias estão chegando a todo momento. Aqui na TV Tambaú, a gente está atendendo ao pedido da comunidade. E continuamos cobrando um posicionamento respeitoso da Enlur com relação a essa situação. A hora é falar de coisa boa.